Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Aquele beijo demorado, jeito de fazer safado, que só eu sei fazer Com você Ela roda o mundo inteiro pra tentar esquecer O abraço do raqueiro, mas não dá Acho que peguei de jeito o coração dela Tem que vai me procurar, pois vou falar pra ela Ela roda o mundo inteiro pra tentar esquecer O abraço do raqueiro, mas não dá Acho que peguei de jeito o coração dela Tem que vai me procurar, pois vou falar pra ela Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Aquele beijo demorado, jeito de fazer safado, que só eu sei fazer Com você Ela roda o mundo inteiro pra tentar esquecer O abraço do raqueiro, mas não dá Acho que peguei de jeito o coração dela Tem que vai me procurar, pois vou falar pra ela Ela roda o mundo inteiro pra tentar esquecer O abraço do raqueiro, mas não dá Acho que peguei de jeito o coração dela Tem que vai me procurar, pois vou falar pra ela Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Eu vou beijar tua boca hoje, hoje vou tirar teu batom Aquele beijo demorado, jeito de fazer safado, que só eu sei fazer Com você Você tá achando que eu sou chiclete Bastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Tem uma, dois gols, meia, parra e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração, vai E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Bastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração, vai E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Tem uma bebê, eu vai chorar, vai ligar Música Meu pedaço de pecado, teu corpo colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido Você é a coisa mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Meu pedaço de pecado, teu corpo colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido Você é a coisa mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meio Isso é porra do rodo da peruxa do Brasil, olha o sentimento Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Vivo sofrendo muito por você mulher Por causa dela tô bebendo sem parar Tento, mas não consigo me tirar do pensamento Coração tá machucado, desse jeito eu não aguento Vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Isso é porra do rodo da peruxa do Brasil, olha o sentimento Vivo sofrendo muito por você mulher Por causa dela tô bebendo sem parar Tento, mas não consigo me tirar do pensamento Coração tá machucado, desse jeito eu não aguento Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Isso é porra do rodo, olha o sentimento Quando me lembro o tanto que sofri, o tanto que chorei Por alguém que não me deu valor e só maltratou o meu coração Agora vem pedindo pra voltar, depois de tudo que fez não quero mais não Pra você ver como o mundo dá volta, agora que é meu perdão Pra você ver como o mundo dá volta, agora que é meu perdão Chorei, 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 hoje já nem choro mais Passou, 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 ficou pra trás O amor que eu tinha por você já não existe mais O amor que eu tinha por você já não existe mais O amor que eu tinha por você já não existe mais O amor que eu tinha por você já não existe mais Eu me lembro o tanto que sofri, o tanto que chorei Por alguém que não me deu valor e só maltratou o meu coração Agora vem pedindo pra voltar, depois de tudo que fez não quero mais não Pra você ver como o tanto que é meu perdão Pra você ver como o mundo dá volta, agora que é meu perdão Pra você ver como o mundo dá volta, agora que é meu perdão O amor que eu tinha por você já não existe mais O amor que eu tinha por você já não existe mais O amor que eu tinha por você já não existe mais Essa novinha é boa, ela é boa demais Ela tá machucando o coração do rapaz Ela me acertou de jeito, bagunçou meu coração O seu jeito de santinha, mas ela não é não Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Final de semana chegando Vamos lá pra vaquejada Vamos lá pra vaquejada Namorada é rubar boi e beber uma gelada Se eu não ganhar o prêmio e hoje não for primeiro Mas você vai tá lá pra consolar o vadeiro Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Essa novinha é boa, ela é boa demais Ela tá machucando o coração do rapaz Ela me acertou de jeito, bagunçou meu coração Com seu jeito de santinha, mas ela não é não Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Final de semana chegando, vamos lá pra vaquejada Namorada é rubar boi e beber uma gelada Se eu não ganhar o prêmio e hoje não for primeiro Mas você vai tá lá pra consolar o vadeiro Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Solvinha me beija, me beija, me beija Solvinha teu beijo, teu beijo é bom demais Eu sou raqueira Eu sou raqueira Vou derrubar o goi na forma, peguei troféu de campeão E essa aqui é das antigas, com o Rodo Hall recordando assim Eu sou raqueiro, eu sou, com o Dicato eu sou Fazendo em vaquejar a danção, meu grande amor Do raqueiro eu sou, com o Dicato eu sou Fazendo em vaquejar a danção, meu grande amor Do raqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Do raqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o goi na forma, peguei troféu de campeão A derrubar o goi na forma, peguei troféu de campeão E essa aqui vai pra raqueirão desse meu Brasil Gosta de uma raquejada, isso é forró do vá Eu já nasci assim, o meu DNA Deu positivo, um vaqueiro apaixonado O vaquejado e porró, taxaça mulher bonita Onde tem festa de gado, meu cavalo tá na... Eu já nasci assim, o meu DNA Deu positivo, um vaqueiro apaixonado O vaquejado e porró, taxaça mulher bonita Onde tem festa de gado, meu cavalo tá na... Celo, cavalo, o vaqueiro, vamos lá pra vaquejada Derrubar o goi na faixa, joga beijinho pra mulherada Depois da festa de gado, tem forró a noite inteira Tem forró do vó tocando, eu quero ver subir poeira Celo, cavalo, o vaqueiro, vamos lá pra vaquejada Derrubar o goi na faixa, joga beijinho pra mulherada Depois da festa de gado, tem forró a noite inteira Tem forró do vó tocando, eu quero ver subir poeira Eu já nasci assim, o meu DNA Deu positivo, um vaqueiro apaixonado O vaquejado e porró, taxaça mulher bonita Onde tem festa de gado, meu cavalo tá na pista Eu já nasci assim, o meu DNA Deu positivo, um vaqueiro apaixonado O vaquejado e porró, taxaça mulher bonita Onde tem festa de gado, meu cavalo tá na pista Celo, cavalo, o vaqueiro, vamos lá pra vaquejada Derrubar o goi na faixa, joga beijinho pra mulherada Depois da festa de gado, tem forró a noite inteira Tem forró do vó tocando, eu quero ver subir poeira Celo, cavalo, o vaqueiro, vamos lá pra vaquejada Derrubar o goi na faixa, joga beijinho pra mulherada Depois da festa de gado, tem forró a noite inteira Tem forró do vó tocando, eu quero ver subir poeira Eu quero ver subir poeira A festa de gado, que tem forró do vó tocando Tem animação assim A raquejada é minha vida Só tem o gado, tem cachaça, tem muita mulher A raquejada é pura vena, ali meu vaqueiro O cavalo, o boi e a poeira subir Aonde tem vaquejada, eu sempre chego primeiro Meu cavalo parte de mim, meu bolso cheio de dinheiro Só botou chama na pista, o meu nome toda hora Derrubo o primeiro lugar, não rende lá contando a história A raquejada faz parte da minha vida Lá tem o gado, tem cachaça, tem muita mulher A raquejada é pura adrenalina É o vaqueiro, o cavalo, o boi e a poeira subir A raquejada faz parte da minha vida Lá tem o gado, tem cachaça, tem muita mulher A raquejada é pura adrenalina É o vaqueiro, o cavalo, o boi e a poeira subir Eita menino, isso é forró do vó top, luxo do Brasil Olha o sentimento Aonde tem vaquejada, eu sempre chego primeiro Meu cavalo parte de mim, meu bolso cheio de dinheiro Só botou chama na pista, o meu nome toda hora É o primeiro lugar, não rende lá contando a história A raquejada faz parte da minha vida Lá tem o gado, tem cachaça, tem muita mulher A raquejada é pura adrenalina É o vaqueiro, o cavalo, o boi e a poeira subir A raquejada faz parte da minha vida Lá tem gado, tem cachaça, tem muita mulher A raquejada é pura adrenalina É o vaqueiro, o cavalo, o boi e a poeira subir Eita menino, porra do vó chegando assim falando de amor Olha o sentimento, menino Não tem como disfarçar Dá pra reenorrecer Todo mundo tá sabendo Que sou dependente de você E quando vou te encontrar Espero no mesmo lugar Eu fico contando o museu Na hora de você chegar Olho pro relógio Parece não passar Os segundos e os minutos E meu amor por você Aumenta cada vez mais Acho que não consigo viver sem você Olho pro relógio Parece não passar Os segundos e os minutos E meu amor por você Aumenta cada vez mais Acho que não consigo viver sem você Manda um abraço aí pro meu parceiro Jornal do estudo Isso é forró do rádio Não tem como disfarçar Não dá pra ver de longe Eu sei E todo mundo tá sabendo Que sou dependente de você E quando vou te encontrar Espero no mesmo lugar Eu fico contando o museu Na hora de você chegar Olho pro relógio Parece não passar Os segundos e os minutos E meu amor por você Aumenta cada vez mais Acho que não consigo viver sem você Olho pro relógio Parece não passar Os segundos e os minutos E meu amor por você Aumenta cada vez mais Acho que não consigo viver sem você E meu amor por você E essa aqui é pra relembrar Velho cararré da voz do bar Vamos sim Em uma das noites e fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Eu dei uma mina que me avisou Em uma das noites e fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Eu dei uma mina que me avisou Tá tendo uma queijada Se quiser vamos lá Lá tem muita morena Cavalo e boi pra derrubar Tá tendo uma queijada Se quiser vamos pra lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Deitando com o filho da morena Pela minha carreira com ela No meio do salão Da classe do carro Da festa de gado Lá do pozo Vem a campeão Vamos dançar agarrado Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Vem a campeão Vamos dançar agarrado Lá tem muita morena Cavalo e boi pra derrubar Isso é forró do rau Olha o cheiro de mim Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Eu dei uma mina que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Eu dei uma mina que me avisou Tá tendo vaquejada Se quiser vamos lá Lá tem muita morena Cavalo e tem boi pra derrubar Tá tendo vaquejada Se quiser vamos lá Lá tem muita morena Cavalo e tem boi pra derrubar Aceitando com o filho da morena Pela minha carreira com ela No meio do salão Da classe do carro Selecionado Com a festa de gado Lá do pozo Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser um bom hackeiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser um bom hackeiro Tem que fazer como eu faço Eita menino Porra do rocha Agora sim Olha o sentimento Todo dia, toda hora Lembro de você Lembranças que não sai Você entrou devagarinho No meu coração E agora não sai mais Todo dia, toda hora Lembro de você Lembranças que não sai Você entrou devagarinho No meu coração E agora não sai mais Tô com saudade Tô com saudade do teu beijo Bateu vontade de tirar teu batom Tô com saudade do teu cheiro Bateu saudade de teu abraço bom Tô com saudade do teu abraço bom Todo dia, toda hora Agora lembro de você Lembranças que não sai Lembranças que não sai Lembranças que não sai Tô com saudade de tirar teu batom Tô com saudade do teu cheiro Bateu saudade de teu abraço bom Música Música Isso é forró do rá Olha o sentimento Porra do vál Tá chegando aí Vai tocar pra você Até o dia amanhecer Porra do vál Tá chegando aí Vai tocar pra você Até o dia amanhecer Porra do vál É assim Porra do vál É assim Porra do vál É assim Olha o vaqueiro Tá estourado Em vaquejada Em vaquejada Só derrubando o gado Olha o vaqueiro Tá estourado Em vaquejada Em vaquejada Só derrubando o gado Vaqueira que é assim Vaqueira que é assim Na faixa eu derrubo, foi novinha cena pra mim Paqueira que é assim, paqueira que é assim Na faixa eu derrubo, foi novinha cena pra mim Ô Rodoval, tá chegando aí e vai tocar pra você Até o dia amanhecer Ô Rodoval, tá chegando aí e vai tocar pra você Até o dia amanhecer Ô Rodoval é assim, ô Rodoval é assim Trago isso que tu roubasse a novinha pra mim Ô Rodoval é assim, ô Rodoval é assim Trago isso que tu roubasse a novinha Pode vir Olha o vaqueiro, tá estourado e vaquejado E vaquejado, só derrubando o gado Olha o vaqueiro, tá estourado e vaquejado E vaquejado, só derrubando o gado Paqueira que é assim, paqueira que é assim Na faixa eu derrubo, foi novinha cena pra mim Paqueira que é assim, paqueira que é assim Na paixão eu derrubo o boi da alvinha, cê dá pra mim Aqui tem cheio de ver, isso é forró do rádio Isso é forró do rádio Tá difícil te esquecer, te procurar eu não vou mais Vou dar valor no meu sentimento, e pra você não volto mais Te amei sem ser amado, cê não deu valor eu não E o tempo foi passando, só eu amando e você não Foi tarde demais eu acordei, de tudo aquilo que sonhei De um dia você me amar, assim como eu te amei Tá difícil te esquecer, te procurar eu não vou mais Vou dar valor no meu sentimento, e pra você não volto mais Tá difícil te esquecer, te procurar eu não vou mais Vou dar valor no meu sentimento, e pra você não volto mais Te amei sem ser amado, cê não deu valor eu não E o tempo foi passando, só eu amando e você não Foi tarde demais eu acordei, de tudo aquilo que sonhei E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, cê não deu valor eu não vou mais De um dia você me amar, assim como eu te amei Tá difícil te esquecer, te procurar eu não vou mais Vou dar valor no meu sentimento, e pra você não volto mais Isso é porra no rock, olha o sentimento Quero todo mundo dançando Eu sou do meu porro, vem dançar com o porro do bal Não quero ver ninguém, só quero todo mundo dançando Todo meu porro, vem dançar com o porro do bal Não quero ver ninguém, só meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim, meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim, meu porrozinho E quando chego no forró, eu boto logo, é pra quebrar Pego logo uma gatinha, vou com ela, chamega Todo mundo sai dançando Todo meu piseiro, convido, chega pra cá Vai começar o de manter, meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim, meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim Isso é porro do rock Top Luxo do Brasil Quero todo mundo dançando O som do meu porroz Vem dançar com o forró do bal Não quero ver ninguém, só quero todo mundo dançando O som do meu porroz Vem dançar com o forró do bal Não quero ver ninguém, só meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim, meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim, meu porrozinho E quando chego no forró, boto logo é pra quebrar Pego logo a gatinha, vou com ela chamega Todo mundo cai dançando, o som do meu piseu Para e vem chegar pra cá, vai começar o desmantor Meu forrózinho, meu forrózinho Todo mundo fala de meu forrózinho, meu forrózinho Todo mundo dança assim Meu forrózinho, meu forrózinho Todo mundo fala de meu forrózinho, meu forrózinho Todo mundo dança assim Isso é pra honra, honra Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina Nesse final de semana promete Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina Nesse final de semana promete Não tenho hora de chegar em casa Da oito horas da segunda e ainda é cedo o caminho Mamãe já me dizia Filho, você vai ser Você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe já me dizia Filho, você vai ser Você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina Esse final de semana promete Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina Esse final de semana promete Não tenho hora de chegar em casa Oito horas da segunda Ainda é cedo também Olha mamãe já me dizia Filho, você vai ser Você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe já me dizia Filho, você vai ser Você vai ser raparigueiro E dá pra ver Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro Gosto de fazer amor Música Ela é uma linda menina, o teu jeito me fascina Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Ela é uma linda menina, o teu jeito me conquistou Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Eu lembro quando me apaixonei da nossa primeira vez Essa novinha linda, chegou bagunçou meu coração Me lembro quando me apaixonei da nossa primeira vez Essa novinha linda, chegou bagunçou meu coração Ela é uma linda menina, o teu jeito me fascina Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Ela é uma linda menina, o teu jeito me conquistou Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Isso é Forró do Vá! Top Luxo do Brasil, olha o sentimento! Música Me lembro quando me apaixonei da nossa primeira vez Essa novinha linda, chegou bagunçou meu coração Ela é uma linda menina, o teu jeito me fascina Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Ela é uma linda menina, o teu jeito me conquistou Um anjo que caiu do céu e veio me fazer feliz Música 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 Junto com você, confesso não tá fácil Ficar sem você, fico olhando tua foto Querendo te ver, tô aqui só lembrando De toda nossa história, preciso de você Junto comigo agora Um cara fechado, de coração aberto Parece meloso, mas assim que dá certo Um cara fechado, de coração aberto Parece meloso, mas assim que dá certo Nós tô bem juntinho, filme numa TV Para mim tem pipoca, chocolate pra você Nós tô bem juntinho, filme numa TV Para mim tem pipoca, chocolate pra você Isso é porra do ar! Olha o cê de ler! Não tô como antes, eu preciso te ver Compartilhar minha vida, junto com você Confesso não tá fácil, ficar sem você Fico olhando tua foto, querendo te ver Fico aqui só lembrando, de toda nossa história É preciso de você, junto comigo agora Um cara fechado, de coração aberto Parece meloso, mas assim que dá certo Um cara fechado, de coração aberto Parece meloso, mas assim que dá certo Nós tô bem juntinho, filme numa TV Para mim tem pipoca, chocolate pra você Nós tô bem juntinho, filme numa TV Para mim tem pipoca, chocolate pra você Um cara fechado, de coração aberto Um cara fechado, de coração aberto Um cara fechado, de coração aberto Aqui que dá dinheiro de coração aberto Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau